Salve, salve, educartistas musicais. Vamos chegando na nossa quarta aula. Essa aula é um presente para vocês, é super curta, mas não menos importante. Semana passada a gente conversou sobre plano de aula, que é um documento importantíssimo. Se vocês tiveram oportunidade de fazer um, não sei se foi a primeira vez que vocês fizeram, pois muitos de vocês já dão aula, mas é um documento importantíssimo porque a gente vai aprimorando. À medida que vocês vão conhecer planos de aula de outros professores, outros modos de fazer, e vocês vão mais ou menos escolhendo um e fazendo o de vocês. Espero que vocês tenham achado que ajudou vocês o meu. Repito, aquilo não é uma lei, não é um formato, mas é com certeza um modelo que se vocês seguirem, vocês vão estar em um bom caminho e vão fazer um belo plano de aula. Hoje a gente vai conversar de um... Se o plano de aula era um documento de responsabilidade do professor, hoje a gente vai falar da emenda. A emenda já é um documento que geralmente quem faz são pessoas que estão em posição de coordenação. Então é um chefe de departamento, é um coordenador de curso, é um coordenador da oficina, é às vezes o dono da escola. É basicamente o que é a emenda. Vamos pensar, vamos olhar na tela aí. Eu já peguei num documento de vocês, que depois dessa aula a gente vai ver plano de curso. Então hoje é só a emenda. Basicamente, a gente tem o nome da disciplina, Fundamentos da Metodologia do Ensino de Música. Esses nomes são escolhidos, gente, em colegiados. Na universidade, por exemplo, as pessoas se reúnem, debatem cada palavrinha. E depois que essa disciplina é aprovada, geralmente no caso da UFRJ numa congregação, se fosse uma escola estadual ou municipal, numa reunião colegiada de professores, diretores, pais e alunos, às vezes podem participar dependendo do segmento. Mas depois que isso é aprovado, isso gera geralmente um código para ficar no sistema, para identificar a disciplina. No caso da nossa, na UFRJ, a gente está com o MUT 003, é uma identificação, um código de identificação. E logo abaixo vem a emenda, que seria o quê? Bom, então se você criou uma disciplina, você tem que deixar a emenda para indicar para os professores que forem lecionar essa disciplina quais que são os principais objetivos dela, de que que trata essa disciplina. Basicamente, a disciplina, a emenda, é um documento curtinho, é um texto curtinho, é como se fosse um resumo das ideias do que vai ser tratado na disciplina. Então, por isso, geralmente quem faz não é o professor, geralmente quem faz é o coordenador, é o chefe de departamento, é um colegiado que se reúne, né? Mas por que que não é o professor? Porque a emenda, ela justamente é feita de modo que permita que vários professores lecionam essa disciplina. Toda disciplina de todo curso tem uma emenda. Então, você imagina, o Regis é um mineiro que tem uma formação e chegou para lecionar essa disciplina para vocês, mas tem também na universidade o professor Sérgio que leciona, tem também o professor Salgado que leciona, tem a professora Thelma que leciona, e cada um desses professores tem uma individualidade, correto? Cada um tem uma formação, cada um tem uma expertise. Então, prestem atenção, vocês vão fazer a emenda de vocês. Vocês vão se colocar na posição de coordenador e de chefe. Ó, a emenda tem que ser um texto objetivo, mas abrangente. Abrangente em qual sentido? De forma a permitir que as individualidades dos professores sejam contempladas. Então, não pode ser um texto que exclua determinado professor ou determinada valência do professor. Então, você imagina que eu coloque num texto que para lecionar fundamentos da metodologia, obviamente o professor teria que ter formação em composição. Você já fez uma exclusão, porque várias outras professoras com outras formações, com outra titulação, pode dar essa disciplina. Vocês estão entendendo? Então, tem que ser um texto que seja, que tenha um campo aberto para que vários professores diferentes possam lecionar, vários professores com formações diferentes, com habilidades diferentes possam lecionar, mas também tem que ser claro para o professor que chegar a bater o olho, assim, ó, eu estou lendo a emenda, e entender o que o curso quer no geral. Então, ele é um documento, assim, ele dá um ideão geral do que aquela instituição, aquela universidade, aquela escola particular, aquela escola estadual quer com essa disciplina. E aí, é claro, o professor vai colocar a maneira dele, tentar colocar a maneira dele aquelas ideias, né? Vamos ler a emenda de vocês, e vocês aí em casa avaliem se vocês acham que preenchem esses requisitos que eu estou falando, se vocês fariam diferente, porque é exatamente o que vocês vão fazer na atividade dessa semana. A aula vai ser super curtinha, vocês vão ter muito tempo para pensar uma escrita que faça sentido. E como é muito curtinha, a gente pode tentar ver se a gente leu de todos na próxima live. Então, eu vou deixar mais tempo para vocês gravarem o nosso ensaio de sempre, que é de lei, para o nosso recital, fazerem uma emenda, e essa aula vai ser bem curtinha, ó. Vamos ler aí. Emenda da disciplina Fundamentos da Metodologia do Ensino da Música. Olha o que colocaram para mim, olha o que eu recebi quando eu soube que ia dar aula para vocês. Tá lá. A construção, então quer dizer, né, essa disciplina quer que a gente faça, trabalha com a construção de fundamentação pedagógica e crítica com licenciandos ou licenciandas, com base no diálogo com a literatura e na apreciação e análise de diferentes práticas musicais, modos de aprendizagem e metodologias de ensino. Vai ser feita também, né, uma introdução aos fundamentos de planejamento didático e a ação educativa para o trabalho em situações variadas. Olha, essa emenda para mim ficou perfeita, uma das melhores que eu já li. Porque o que a gente vai fazer nessa disciplina é justamente isso. Quando eu pego um plano de aula, e vou passar para vocês um dos modelos possíveis de se fazer, eu estou trabalhando com planejamento didático, ok? O plano de aula é uma etapa de planejamento. Quando eu estou falando de mental, eu já estou falando dos processos de ação educativa, dos fundamentos de planejamento, né? Então, a gente prepara vocês para serem professores, mas também para serem diretores, para serem coordenadores, para trabalhar no campo da educação de uma forma geral, seja regendo a aula dentro de sala, ou seja, coordenando o processo, né? Então, até agora a gente está batendo. Vamos ver o que mais que fala. Construção de Fundamentação Pedagógica e Crítica com os Licenciantes. É justamente o que vocês acham que eu estou querendo quando eu trago uma atividade na qual a gente vai usar uma performance para trabalhar como uma ferramenta de educação musical, uma ferramenta pedagógica. Eu estou justamente fazendo isso. Um dos fundamentos de qualquer educador musical que vocês vão ver é a prática musical. Então, no nosso curso, que é um curso de formação de professores, também não pode faltar a prática. Ou seja, a minha atividade do recital pedagógico não é à toa. É justamente para tentar contemplar esse pedacinho aí da Inmetro, que é de Fundamentação Pedagógica. Eu estou fundamentando para vocês que a performance, a prática musical, é um dos fundamentos do ensino da música. Tem outros. Tem a apreciação também. A gente vai ouvir música. Tem também a criação. A gente vai ter momentos que a gente vai criar coisas, né? E tem outros fundamentos também, como a inclusão. Por que vocês acham que eu coloquei uma palestra sobre inclusão? Só para passar tempo? Não. A inclusão é um elemento, é um fator que é pilar nos fundamentos de metodologia de ensino. Não tem como ensinar sem incluir, né? E a gente vai conversar na live sobre a palestra da Viviane, que é o que eu achei mais legal, é que ela vê e fala da inclusão de um modo assim que a gente... Primeiro, de um modo amoroso, com quem não tem essas ideias embutidas, né? Porque muitas vezes a gente faz e fala questões de inclusão que a gente está viciado a repetir, né? A gente acaba mesmo bem-intencionado cometendo erros. Ou seja, quando eu trouxe a palestra para vocês, era também para tentar contemplar esse documento, né? Então, na minha opinião, essa emenda ficou perfeita. A gente vai ver justamente isso. Modos de aprendizagem, metodologias de ensino. E vamos introduzir esses planejamentos didáticos, né? A gente vai ver um plano de aula, já estamos vendo o Imenta. Na próxima aula, a gente vai ver esse plano de curso todo. E vocês vão começando a entender onde vocês estão situados, quem é quem nessa história, né? Quem faz um plano de aula, quem faz um Imenta, quem faz um plano de curso, né? Então, essa aula é bem curtinha. O que eu vou sugerir para vocês? É isso. Vocês podem baixar esse documento. Ou até melhor, pode fazer no Word mesmo. Não tem problema. Vocês nem precisam me enviar. É só trazer para a próxima live, tá? Vocês vão fazer, eu vou colocar como atividade, vocês vão fazer e vocês vão criar uma Imenta para essa disciplina. Ou pode ser para uma disciplina hipotética que vocês criaram, ou para uma disciplina que vocês já trabalharam na vida de vocês, ou estão trabalhando. Ah, professor, eu dou aula de instrumento na escola X. Cria uma Imenta para a disciplina que você dá, para a aula que você dá, né? O plano de aula é uma coisa, o plano de aula é dar aula. Mas a Imenta é um documento que você faria assim, imagina que você vai sair de férias e vai chegar um outro professor que você nem conhece e você tem que deixar para ele um texto de cinco, seis, sete linhas, do que a disciplina trata. A Imenta é isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vou repetir, esse processo só funciona com prática, não tem como ficar só no Lero Lero. Então é isso. Vou deixar na atividade, vocês vão fazer em um Word, tá? Uma Imenta. Pode ser para uma disciplina que vocês já participaram, já ministraram, pode ser para uma disciplina hipotética e pode ser para essa nossa. Então é basicamente isso. Vocês fazem um cabeçalho aí, nome do professor, vocês vão colocar o de vocês. CIAP, não, esse é um código meu, nem precisa pôr se não quiser. Ou bota X. Nome da disciplina, vocês inventem ou digam qual que é a disciplina de vocês. É aula de violino na escola? É musicalização infantil que vocês dão? É projeto de ensino em tempo integral? Cria um código, chuta, chuta um número lá do Harry Potter que não interessa. Aqui é o momento de pensar e fluir as ideias, tá bom? E aí escrevam um texto que vocês acham que seria um bom texto para se um professor viesse substituir vocês. Cinco a sete, oito linhas no máximo. Tudo bem? Abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.